Hoje estamos aqui no Teatro Santo André para assistir Zunin Tote com o Rodrigo Lombardi, a fila da Banda do Cuxico que está distribuindo ingressos e está bem grande. Bastante pessoas que vão assistir conosco. Rodrigo Lombardi, aqui no Teatro Santo André, para ser mais específico no Rooftop 033. Ali está o Silvio distribuindo os ingressos da ONG Banda do Cuxico, Cuxicultura. Vamos curtir o teatro. Continuando aqui na apresentação da festa, o Rodrigo Lombardi, aqui no Santo André Rooftop. Rooftop 033. Essa é a música que eu conheço. O que você está? Eu estou no Rooftop, no Rooftop, no Rooftop 033 do Teatro Santo André. Do Top do Teatro Santo André. Não, é um estoque muito, eu não sei falar. É Rooftop 33 do Teatro Santo André. Nós vamos assistir a peça. Como é que tem essa peça, Gabriela? Tinei Tote. O que? Tinei Tote. Tinei Tote, mas não tem o Rodrigo Lombardi. Olha que percepção. É um rapaz que se chama Diego Luri. Espero que seja bom também. Vamos aguardar o início. Tá já. Tinei Tote. Transcrição e Legendas Pedro Negri